Fala rapaziada, fala pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal, satisfação enorme, muito prazer, eu sou a família Rapaziada, conseguimos aí o novo pulso Aquiles, você consegue assim que você chegar, liberar tudo pra você tá conseguindo fazer a failal na última missão dela, beleza? Rapaziada, essa habilidade vai ser muito interessante e hoje eu vou te mostrar uma build que fica ótima, que fica muito OP com esse novo pulso Que vai ajudar bastante aí quem joga de sniper, rapaziada, conseguimos eliminar o boss da lendária com apenas dois tiros, então imagina só como essa nova habilidade vai ser interessante E eu consegui no stand de tiro tirar até 138 milhões, então fique aí, curte aí e é nóis família Então família, vamos conferir aqui tá, o novo pulso Aquiles e eu vou mostrar pra vocês aqui uma build que fica excelente Porque eu tô vendo que tem muita gente que tá achando que esse pulso Aquiles tem que ser usado na sua própria build Rapaziada, é o seguinte, vai ser muito mais útil e muito mais interessante se você tiver um aliado ali com a build de aparelho Tanto com a build médica ou com a build de dano de habilidade usando o pulso, tá? Porque conforme ele estiver usando uma build ali de aparelho, ele vai conseguir marcar muito mais alvos e conseguir utilizar o pulso mais rápido Porque se você utilizar a sua build de sniper, a ativação do pulso vai demorar bastante e você vai ficar perdendo muito tempo Porque até você marcar o NPC, você vai ter que soltar a mira e depois mirar e atirar e assim desse jeito você perde muito tempo Então o ideal é você ter alguém já no grupo com uma build de aparelho, tá? Ou dando de habilidade ou essa build que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, pra você estar utilizando aí, tá? O pulso do Aquiles O pulso Aquiles é a habilidade, tá? O que lançou aí nova Você tem que fazer a última missão lá no Carvalho Branco, quando você estiver antes de derrotar a Feilal Logo ali de início você já consegue pegar esse pulso Ele lança um pulso nos inimigos para identificar e destacar os pontos fracos E permitir que o dano causado nesse ponto é equivalente ao dano de tiro na cabeça Só que é o seguinte rapaziada, se pegar na perna ou pegar no peito, o dano não vai ser tão forte E como se fosse um dano, realmente um dano de tiro na cabeça Eu não sei se isso tá bugado, né? Depois a gente tem que ver aí Porque se você tiver uma build toda voltada pra dano de tiro na cabeça E ele acertar, né? Ele marcar uma perna, um braço, um peito O tiro não vai ser no total igual, vamos supor Tem uma parte ali que eu dei 138 milhões Se tivesse pegado no peito, não ia dar esses 138 milhões Infelizmente, eu não sei o porquê ou motivo, né? Vamos ver aí depois se esse pulso pode estar até bugado aí Só que ele é útil pra franco atiradores solitários Ou com habilidade de suporte para destacar os alvos para os seus aliados Então, ele é muito útil, tá? Esse pulso aqui vai ser muito mais útil Você estando com uma build de aparelho Porque você vai conseguir marcar muito mais alvos E assim, quem tá jogando com a build de sniper Vai conseguir trabalhar melhor E conseguir eliminar os NPCs mais rápido, tá? Eu tô com a build de médico aqui Que além de ela bufar o dano Pra todo mundo que tá no grupo Ela vai voltar muito mais rápido aí, esse pulso Número de áreas Áreas quer dizer cabeça, peito Aí vai marcar os braços e as pernas Então, por isso é ideal a build de aparelho, tá família? Se você estivesse jogando com a build de sniper Você só ia conseguir marcar um número de área Então, ia ser sorteado ali aleatoriamente Você jogando com a build de aparelho Eu tô jogando com essa build aqui Ela vai marcar até 3 Então, se eu estiver no tier 6 Ela vai marcar mais 2 alvos Então, isso é muito interessante A gente tá jogando sempre de aparelho Porque, conforme tá aqui, ó Vai marcar 3 áreas pra mim Então, já é uma vantagem pra quem tá jogando de sniper A duração da área vai ser em 24 segundos Cara, vai ficar marcado aquele tempo na cabeça do NPC Em 24 segundos Então, vai ter tempo de sobra aí Pra quem tá jogando de sniper Mandar um balaço lá e eliminar o NPC E a reativação tá durante 10 segundos Se você estivesse jogando com uma build de sniper Com a build de dano de arma Essa reativação aqui, sem aceleração Ia demorar uns 30, 35 segundos Só que com a build do médico você jogando Ela vai voltar em 10,4 segundos Então, vai voltar muito rápido, família É, vamos ver aqui, tá Eu coloquei um raio no espaço ali E coloquei mais aceleração de habilidade Então, por que eu tô jogando com a build do médico Com a build do futuro Eu tô jogando Eu jogo sempre com a sobrevivencialista, tá Porque todo NPC que sofrer efeito de status Todo mundo que tiver no grupo Vai dar 10% a mais de dano Eu vou usar a escorpião Que o sétimo tiro O alvo sobe 20% de dano adicional De todas as fontes Então, vai marcar um dano lá E assim a gente vai conseguir aplicar mais 20% em cima de dano, tá Eu uso a mochila com oportunista Porque se eu atingir o inimigo com a escopeta Ou um rifle de precisão O dano que eles recebem são 10% de todas as origens Então, como eu vou estar jogando com a escopeta Sempre vai marcar um NPC E assim a gente vai conseguir dar 10% a mais de dano E fora o bônus do Iniciativa Futura, tá Que tem esse bônus aqui Que aumenta o bônus de controle terrestre De 15% pra 25% de dano Que é o bônus de conjunto de 4 peças Que aumenta o dano total de armas e de habilidade de seus aliados Em 15% Quando estiverem com a proteção cheia Então, rapaziada De 15% vai pular pra 25% de dano Então a gente ganha 25% de dano Do bônus de conjunto, tá Do Futura Você consegue dar mais pra sua rapaziada Mais 10% de dano Quando você ativar o oportunista Se o NPC pegar efeito de status A rapaziada dá 10% a mais de dano E a escorpião aplica efeito de status Vai aplicar desorientação Choque E ainda por cima Vai dar um dano ali de 20% a mais De dano adicional Então, rapaziada Essa build aqui pra bufar Rapaziada Pra deixar a rapaziada E dar um dano monstro Vai ser a build de médico E você usa aí o pulso Aquiles Que você pode ainda Quando você dá a sobrecarga Você ativa ali até 5 áreas Então, rapaziada Além de voltar muito rápido E você conseguir marcar os NPC Pra quem estiver jogando de build de sniper Cara Você vai dar uma cura E ainda por cima Vai bufar a rapaziada ali Com dano monstro Beleza? Então Se você for jogar hoje Com a build do Aquiles Tá vendo? Você vai marcar E vai ficar 24 segundos Marcado ali Então Pra quem estiver com a build de sniper Mano Isso aqui vai ser uma delícia Se você estivesse jogando Com a build de sniper E você utilizar o pulso Você ia sofrer bastante Porque até você utilizar o pulso novamente Ia demorar demais Então Você atirando no NPC Já ganha 20% de dano 10% do oportunista E se o EFI E se estiver pegando Efeito de status Rapaziada Dá mais 10% de dano no NPC Então rapaziada Além de Ser uma build aí de suporte Pra curar a rapaziada Você consegue dar sobrecarga Por causa da lua exótica Você ainda consegue utilizar o pulso Aquiles E você dá um dano monstro aí De buff aí pra rapaziada Então rapaziada É Build hoje Pra você jogar com pulso Aquiles Tem que ser uma build de suporte Tá? De aparelho Tanto de habilidade de conserto Com aceleração Ou dano de habilidade Beleza? Então rapaziada Espero que tenham gostado Aí você pergunta Ah família Mas eu não tenho uma build de sniper É padrão família Padrão Uma build de sniper hoje é padrão Tá? Deixa eu colocar aqui uma buildzinha Pronto Eu tenho uma build aí no canal Eu vou deixar aí no final do vídeo Uma build que bate muito mais forte do que essa Mas Sniper Tá? Ataque 50 Aí você Você vai depender com que sniper você quer jogar A Nemesis Ou você usa a louva a Deus Quatro peças do Asis Tá? Uma mochila presente Da Providência Defense E um colete da Walker Com um caçador de cabeças perfeito Então É padrão Buildzinha de sniper Mas eu tenho uma que bate muito mais forte E eu vou deixar aqui pra vocês Beleza família? Então Espero que tenham gostado Que tenham ajudado aí Qualquer coisa Se tiver alguma dúvida Só deixar aí nos comentários E é nóis família Deixa aquele like moço Pra fortalecer Se você gostou Já compartilha esse vídeo aí E se você não é inscrito Seja muito bem-vindo Se inscreva Assim você não perde mais uma dica Nem uma live aí Insana Demorou? Então família Fiquem todos com Deus Tamo junto E é nóis